Eu sou um cara que gosta de evitar confusão ou fazer coisas que dê um pano pra manga. Existe uma expressão de colocar o bumbum na janela quando o cara é imprudente e não devia ter feito algo. Evite. Falo isso, pois vejo a repercussão do passeio de moto do presidente Jair Bolsonaro. Pô, estando em pandemia, evite-se aglomeração. Com aglomeração, mantenha o distanciamento social o máximo que puder e use máscaras. E no meio de tudo isso ele não faz. Por quê? Não tem ninguém pra dar um toque. Presidente, evita isso, vão te criticar. Parece que é proposital. Se é, aguente as críticas. Paciência.